Um preto vem sendo incomoda Três preto vem sendo uma cena incomoda bem mais A vida é uma corrida Ou cê fura bolha ou cê fica pra trás Já pulei umas catraca Pedi umas carona no busão Isso tudo sem avisa minha mãe Eu peço desculpa mas não permissão Tira seu preconceito do caminho Que os neguinho tá passando Sinto muito eu sou um negro chique Não passa andando eu passo desfilando Você esquece ator da Netflix Eu sei a cara do documentário Porque atorzinho de novela Não dá palestra pra presidiário A sua glock fura moletão A minha glock fura preconceito Cabura nascer desse drama on Sempre andando nas suas do gueto Hoje tá loda da agenda de show Antigamente entregava panfleto Aprendi que a vida é ampulheta Areias da praia são linhas do tempo Rappers achando que trap é só fala de game Só fala de game Fica cantando sempre que não vive E ostentando que não tem Valorizo o brilho do olhar Já cansei do valor dessa chance Deus me escreveu um futuro brilhante Mas nem por isso eu sou melhor que ninguém Esse produto cara, esse produto é puro O preço é interno, ela gosta bem Passei no shopping, derrubei os kit Pra compensar o tempo que eu rimei no trem Você é falso, não cola com a game Tô patrocinado, cê gasta dinheiro com a roupa da Shai Segue me imitando igual papagaio Seja bem-vindo ao Nevada Fiscar Se eu vejo na rua esse nego é craca Craca Eu tô acelerando então anota a placa É fã, é placa, é fã Se eu passo na rua ele, se eu passo na rua ele pousa Pousado no corre igual um mariposo Ouvi sua barra garanto que ela é tosca Cê fala mal de mim porque quer ser igual eu Eu compreendo sua inveja, você quer um abraço, um carinho Eu não preciso do seu julgamento Eu cheguei até o topo, eu garanto que foi sozinho Cê pula no meu bloco, se sente estranho no ninho Se eu pular no seu bloco eu não vou sair de mansão Eu vou derrubar o seu mano e vai ser tipo num soco Pra você aprender a ficar quietinho Mano, odeio o Negrela porque nós é o jovem preto Que veio do gueto e tá fazendo sucesso Tá fazendo, tá fazendo sucesso E eles não evoluam, ele fica só no regresso Fica 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 no regresso